Olá, você que acompanha o Facebook do RD News, neste momento estamos ao vivo com mais uma live para você hoje, dia 22 de setembro, dia da árvore. Hoje tem lançamento de livro na capital e olha gente, capital de Mato Grosso tem tido muitas obras literárias sendo lançadas apesar da pandemia, mesmo com a pandemia e talvez até por causa da pandemia, porque também houve aí incentivos, recursos. Então hoje nós vamos conversar com o diretor artístico do grupo Sena 11, Flávio Ferreira, que está conosco aqui, porque hoje, dia 22, vai ter o lançamento do livro O Louco Nosso de Cada Dia e Outros Filhos. Flávio, bem-vindo à nossa live. Quem estiver nos assistindo em gravação vai saber, vai conhecer um pouco mais desse livro também, vai poder saber aonde buscar, aonde comprar a sua obra. Mas Flávio, conta para a gente o que é uma coletânea, na verdade, de teatro, né? Lidice, tudo bem? Eu queria estar falando sempre com você, lembrando aqui as pessoas, ou registrando, que a Lidice Landes é uma das pessoas que mais apoiou o teatro Sena 11 ao longo de toda a vida jornalística dela. Hoje ela está no RRB News, ela vem de uma longa carreira na imprensa, e todas as vezes que nós da cultura procuramos o auxílio dela, ela sempre esteve nos apoiando. Para a cultura, é fundamental que se mostre o que está sendo feito. E a imprensa tem esse papel fundamental. Então, para mim, é uma alegria estar de novo aqui com esse bate-papo com você. Bem, o Louco Posso de Cada Dia e Outros Filhos é uma coletânea de 13 textos de teatro, uma parceria que nós fizemos com a Carline Caniato, o Ramon, uma figura linda dessa editora brilhante, aceitou esse desafio de nós fazermos essa obra e fez a edição do livro. São 30 anos aí escrevendo para teatro, e agora nós tivemos essa oportunidade, a partir desse apoio da Carline Caniato, de estarmos hoje, dia 22, lançando esse livro, Oito da Noite, no Cine Teatro Cuiabá. Para nós que vivemos do teatro, que estamos nesse mundo lidando com essas dificuldades, é um momento de reflexão diante da pandemia, porém é um momento também que nós possamos ver a nossa cultura e a importância dela, não só do teatro, mas de todas as artes, como ferramenta aí de reflexão e de motivação para viver. Esses textos, são 13 textos da coletânea, que histórias eles trazem? Eles têm... Eu queria que você falasse um pouquinho deles, para atiçar um pouco a curiosidade dos leitores, né? Que tipos de dramas? Tem comédia? O que tem aí dentro do Louco Nosso de cada dia e os outros filhos? Bom, o Louco e Outros Filhos, ele traz, além da peça, fizemos uma peça que se lembrou com o nosso, mas 12 outros textos. Todos eles foram montados pelo Sena 11, que é a companhia de teatro, da qual eu faço parte da sua fundação, conta vários momentos no país, principalmente nos últimos 30 anos. O primeiro texto que nós escrevemos e montamos foi o Hospício Brasil no ano de 1990, foi pós... O regime militar estava fundando, veio a Constituição de 88 e o Brasil vivia aquela efervescência de saindo da ditadura militar e vindo para o regime democrático e naquele momento nascia aí do governo do Tancredo. E montamos o espetáculo falando daquele momento. E, assim, eu estava lembrando hoje que esse primeiro espetáculo que nós montamos, que foi esse primeiro texto do Hospício Brasil, nós íamos participar do festival de teatro na UFMT, Festival Livre de Teatro, que é um festival tradicional, inclusive grande parte dos atores eram da UF, da Onde Eu Vim, enfim. E nós tínhamos que divulgar os espetáculos. E uma das formas de divulgação que tinha na época, não tinha rede social, não tinha nada disso, eram faixas de rua. Só que essas faixas de rua eram proibidas de estar lá também e a gente tinha que sair de noite para pregar na rua essas faixas para divulgar o espetáculo. E eu me lembro muito bem que um dos lugares que era uma visibilidade muito grande, que continua sendo, era em frente ao cine teatro. E quando a gente, de noite, escondido, subindo na escada para colocar essa faixa lá, eu fui com alguns outros atores, a gente chegou, quando chegou no poste, era um transformador de alta tensão. Então, é um pampeiro, um medão danado, mas terminou dando certo. E hoje a gente vai estar lançando um lindo espetáculo lá no cine teatro Cuiabá, no mesmo lugar que 30 anos atrás a gente estava pregando, escondido essas faixas lá. Então, esses textos, eu acho que é importante também registrar, não são só meus. Eu também escrevi, mas aqui tem pessoas importantíssimas que me ajudaram a escrever esse livro, como Luiz Carlos Ribeiro, que já não está entre nós, Silva Freire, Benedito Santana Silva Freire, que foi meu mestre, meu professor, um dos homens importantes aí na minha vida. As meninas do Sena 11, Gatriz, Janaína Borges, Mariana Ferreira, e muita gente importante que eu aprendi que o coletivo é muito mais rico. E quando eu comecei a escrever, eu achava que era uma cabeça só. Mas a vida vai mostrando para a gente que o coletivo é muito mais rico. Essa coisa de várias mentes, várias pessoas influenciando, falando... Eu comecei a ver o texto de teatro como uma trilha, não como um trilho. É um rumo que a gente dá para ele e, a partir daí, tem as inserções. Então, eu passei a respeitar o iluminador, o sonoplasta, a atriz, o ator, e essa criação coletiva era muito grande. Tanto que o primeiro texto, como está dizendo aqui, o Justiça Brasil, eu fui sozinho. E o último texto que está nesse livro também, que a gente vai estar lançando hoje, ele é um espetáculo chamado Bereu. Bereu, e, inclusive, estamos em cartazes, entraremos em cartazes no próximo... Mãozinho de ato. Todas as atrizes, e é um espetáculo que fala da vida das mulheres presas, todo mundo contribuiu aos seus elementos. Então, assim, passaram... Para mim, aqui está travando um pouquinho a sua transmissão. Acho que ele já... Travou um pouquinho, mas você estava finalizando aí, falando de todas essas atrizes que passam pelo teatro. Você quer completar? É só isso, dizer, quanto mais pessoas estão no teatro, ajudarem a escrever, isso enriquece muito mais o texto, e a gente registra isso no seguido também. Você tem muitos anos, como você já falou aí, 30 anos de experiência em teatro. Então, você consegue trazer para a gente aí um panorama do mercado de trabalho para essa área? Eu queria que você falasse um pouquinho aí do mercado de trabalho. Por quê? Eu abri essa entrevista falando, apesar da pandemia, além da pandemia, e talvez por causa da pandemia, muita coisa está tudo muito envolvido, muita gente teve que se recriar nessa pandemia. Mato Grosso vem também em uma crescente nessa área de cultura, em especial o teatro. Muitos anos atrás, era muito difícil uma peça de teatro aqui em Cuiabá, principalmente quando é uma peça das grandes companhias, nunca vinha. Cuiabá nunca esteve nesse mercado. e, de repente, a gente vê crescendo. Você faz parte dessa história, dessa crescente. Nós temos hoje uma escola de teatro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o mercado de trabalho, como é que foi? Eu sei que a pandemia atrapalhou muita coisa, mas também vocês tiveram que se recriar. Como é que está esse mercado? Tem como se formar e trabalhar e se sustentar com o teatro, com a cultura, Flávio? Lídio disse que tenho 60 anos e faço teatro desde os sete anos de idade. Então, nesses 50 e poucos anos de envolvimento com o teatro, aprendi muito. E Mato Grosso, Cuiabá, como somos da região centro-oeste, não somos do eixo sudeste, principalmente onde o teatro é mais comercializado, ficamos muito tempo afastados. Porém, há resistências, aí eu registro nomes como Luz Carlos Rudeiro, Vital Siqueira, Mauri Tangará, Lio Arruda, Justino Astrevo, André de Luca. Essas pessoas da mais velha guarda que resistiram e ficaram com o teatro fez com que essas gerações dos últimos anos vissem em quem estava aqui mais tempo como possibilidade de mercado de trabalho, e, principalmente, de um teatro transformador, da arte como ferramenta transformadora. Nós vivemos, a principal economia é o soja, é o gado, porém, a cultura é efervescente. A cultura, nos últimos anos do nosso Estado, cresceu muito. Isso porque essa juventude acreditou... O vídeo está travando aqui, o áudio também houve uma quebra da... E aí, quando você... Oi, deu uma travada aqui. Sim, sim, de novo. A gente é um dos desafios desse tempo, a internet que, por vezes, nos deixa na mão. O seu vídeo, para mim, está iniciando novamente, está sem imagem e sem áudio também. O Flávio acabou tendo algum problema, mas a gente continua ainda ao vivo, então são coisas da nossa vida moderna. Estou adicionando novamente o Flávio aqui. Nós estamos conversando com o Flávio Ferreira, estou reanunciando você, Flávio, aproveitando o tempo, enquanto você retorna, diretor artístico do Sena 11, falando do lançamento do livro, e a gente vinha falando sobre o mercado do teatro em Mato Grosso, até onde você... Antes de cair a internet, você estava justamente falando desse crescimento de todas as personalidades que estiveram à frente do teatro, sustentaram e ainda sustentam até hoje a nossa cultura aqui no Estado, o nosso teatro. Pode, por favor. Perfeito. Perfeito. Todo o trabalho requer um passado, uma estrutura. E essas gerações que vieram antes criaram essa estrutura, essa força do teatro, essa força da cultura. Não é só o teatro, a pintura, as artes visuais. Como um todo, há muitos anos que Mato Grosso, em Cuiabá, se produz muita cultura. E, nos últimos anos, as gerações mais novas souberam, têm sabido aproveitar toda essa estrutura que foi plantada, da valorização da nossa cultura. E aí, recentemente, nos últimos anos, nós tivemos o prazer de participar da criação da MT Escola de Teatro, falando agora especificamente da Casa do Trabalho de Teatro. No SENA11, em parceria com a Secretaria de Cultura, a UNEMAT e a DAAP, nós fundamos a primeira faculdade de teatro em Mato Grosso, que é a MT Escola de Teatro. Então, hoje, nós temos um curso tecnólogo, já tem duas turmas que se formaram, a terceira turma, a Cola Grau, em março do ano que vem, e ampliou-se o mercado, porque o teatro começou a ser visto sobre a ótica da ciência. Nós temos atuação, direção, cenário figurino, maquiagem, caracterização, produção. Então, esse mercado exigia de nós, aqui em Mato Grosso, uma profissionalização. Então, essa parceria feita pelo SENA11, Secretaria de Cultura do Estado, o MEMAT e a DAAP, formou essa mão de obra, que hoje ela é intensa, é uma juventude que está aí que produz de excelente qualidade, o tanto que grande parte dos alunos nossos são premiados, não só em Mato Grosso, mas recebendo várias premiações nacionais, inclusive internacionais, fruto do trabalho dessa juventude. E é preciso aqui reforçar a importância do conhecimento da ciência. Então, o governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura do Estado, aporta o recurso, a UMEMAT, faz a certificação e traz os professores, o SENA11 traz os professores, a DAAP, traz o projeto pedagógico. Então, isso tudo faz com que, hoje, Mato Grosso esteja num nível de igualdade com qualquer escola, com qualquer universidade de teatro no país. O que quem ganha não é só o estudante, não é só o profissional do teatro, mas é toda a sociedade que passa a ter aí um produto de excelência por conta disso. E é uma faculdade pública. A MT, Escola de Teatro, é a faculdade pública, temos vestibular todo ano, inclusive, eu vou estar te procurando aí em outubro, novembro, para falar desse novo vestibular e eu penso que todos ganham com isso, porque é o dinheiro público sendo bem empregado. A gente sabe que tem muitos jovens, muitas pessoas, enfim, que sonhavam ou sonham em fazer teatro e tinham que ir para os grandes centros. hoje, então, existe esse curso aqui no Estado. Um dos mercados de trabalho que eu particularmente não sabia, porque eu tenho filhos que estudam cinema, é justamente a dublagem. Para você ser um dublador profissional, você tem que ter curso de teatro e não de cinema. Então, assim, eu acho que é algo que para nós que estamos aqui ainda com toda essa crescente no mercado, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Então, esse livro também ele vem coroar um pouco de toda essa trilha que você abriu no teatro aqui do Estado, né, Cláudio? Lidia, antes de fechar falando do livro, eu queria só registrar mais uma fala importante que você fez, o questionamento que você fez sobre a pandemia. A pandemia, realmente, o mercado da cultura foi o mais atingido, foi o primeiro que parou e, assim, com muita dificuldade, foi sobrevivendo, porém, a gente se reinventou. O teatro, ele é como o circo. O circo é uma das primeiras artes do mundo como teatro também. Então, o teatro se reinventou através do chamado teatro digital. Hoje, nós fazemos espetáculos e são assistidos por qualquer pessoa no mundo. E aí, eu vou colocar dois exemplos aqui em Mato Grosso. O primeiro, da MT Escola de Teatro, que nós temos feito espetáculos aí, chamado Teatro Digital, e outro do Sena 11, que também com esse espetáculo Bereu, que nós vamos estar começando a representação agora presencial, fizemos também, pôde ser assistido por várias pessoas de vários lugares do mundo. Então, o teatro digital é uma realidade hoje, além do palco, além do presencial, existe esse teatro que foi criado dentro da pandemia para fazerem com que as pessoas tivessem se olharem. E aí, o que eu julgo de mais importante em tudo, não só no teatro, mas na arte como um todo. Nós sabemos que no mundo nós temos a mente grega e a mente hindu. A mente grega é a mente racional, sabe, que faz a conta, que paga a conta, que trabalha, é lógico. Mas a mente hindu, que é a mente emocional, é essa que nos mostra. Porque se nós não estivermos emocionalmente equilibrados, não estou falando aqui da cultura só, as profissões que trabalham com exatas, se o profissional das exatas, independente da profissão dele, não estiver emocionalmente equilibrado, ele não vai produzir com qualidade. Então, a arte tem essa função, a função de trazer o sentimento possa se reequilibrar. Então, as obras de arte, o cinema, o teatro, a música, as artes plásticas, como um todo, têm essa função para a vida da pessoa. Ela pode, sabe, não ter dom para a arte, mas ela precisa da arte, porque a arte é que vai trazer o reequilíbrio. Então, isso tudo eu acho que é importante. E aí, ainda, para finalizar, falar do livro, também o livro é como o circo. Daqui a 10, 50, 100 anos, a gente vai continuar com o livro na mão. Existe o e-book, por óbvio, as redes sociais existem, vieram realmente para ficar, mas os livros são fundamentais porque eles fazem com que a nossa mente, a leitura, faz com que a mente crie além daquilo que está escrito. Eu posso pegar uma obra que está aqui, um texto qualquer como este, e montar e a pessoa ir assistir e ter um olhar. Outra coisa é a pessoa ler, porque quando eu leio qualquer coisa, eu estou fomentando a minha mente para que eu possa criar mais, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Não é à toa que quando a gente assiste um filme que partiu de um livro, um livro que veio antes e inspirou um filme, quando você vê, muita coisa fica fora, porque o livro é muito mais completo, você viaja muito mais. e são obras que se completam. Então, para a gente encerrar, passou muito rápido, apesar dos probleminhas que deu de internet, mas as pessoas podem ir no cineteatro, como é que está essa questão para o lançamento hoje, às oito da noite, no cineteatro Cuiabá, do livro O Louco Nosso de Cada Dia e Outros Filhos, Flávio. Lidice, hoje é entrada gratuita, as pessoas não pagam para entrar, além do lançamento do livro, vai ter performance de teatro que vai acontecer no palco, então vamos ter lá algumas cenas, um pupurri deste livro, O Louco Nosso de Cada Dia, oito da noite no cineteatro Cuiabá. E aí eu quero aproveitar esta fala também para dizer que o cineteatro Cuiabá tem aberto de terça a domingo, com a programação de muita qualidade, e com oitenta por cento da capacidade, estão sendo tomadas todas as medidas exigidas pela Organização Mundial de Saúde, distanciamento social, higienização, então quem for lá pode ter certeza que haverá um ambiente acolhedor. Eu quero agradecer imensamente você e novamente registrar aqui para todo mundo que nos assiste da importância da jornalista Lidice Landes para a cultura de Mato Grosso tem sido, ao longo da história, muito, muito importante. Gratidão imensa pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço sua sempre pronta disponibilidade, muito sucesso lá para você, e logo estaremos de volta aí com você falando do vestibular, que aí tem muita gente querendo saber quando vai poder entrar para a MT Escola de Teatro. Obrigada, Flávio, sucesso aí, sucesso no lançamento, no livro, quem quiser adquirir o livro e quiser autografado, vai ter lá, né? Quem quiser hoje vai estar lá oito da noite no Cine Teatro Cuiabá e a partir da manhã na Livraria Jamina, a Livraria Jamina que é uma grande parceira nossa também, gratidão. Tá jóia, obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.